Olá, estamos iniciando mais uma entrevista nesse período de pandemia do Covid-19. Hoje vamos conversar com o oftalmologista Tiago Rizato, que vai nos trazer algumas dicas e falar dos malefícios desse uso excessivo da tecnologia, computador, televisão e assim por diante, nesse período, as pessoas acabam ficando mais em casa. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir conversar um pouco, socializar um pouco do teu conhecimento para a comunidade de Santa Maria. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Matheus. Tiago, seguinte, quais são os malefícios nesse período, como eu já havia falado na introdução do programa, as pessoas em confinamento, isolamento social, acabam ficando mais em casa, estão em casa. E as opções de diversão, de atrativo, do que fazer, acabam se reduzindo também. Então, as pessoas acabam ficando mais na televisão, muito no celular, trabalhando, trabalho remoto no celular, no computador. Quais são os malefícios desse uso excessivo da tecnologia para a visão das pessoas? Quando a gente está pensando, né, Matheus, em relação a prejuízo, a gente tem que pensar que a pessoa está trabalhando, essa é a tua ideia, né? A pessoa está em home office, a pessoa está fazendo algo que ela não está habituada a fazer, então a gente acaba exigindo habilidades diferentes do que a gente está acostumado. Então, esse uso excessivo, como tu falou, ele vai trazer prejuízo principalmente de conforto ocular, tá? O que eu quero falar, o que eu falo em conforto? O olho vai ressecar. Então, esse uso excessivo de telas, tanto de celular, quanto de televisão, quanto computador, vão trazer um ressecamento ocular importante. E isso vai diminuir, talvez, a produtividade da pessoa em casa, porque ela não tem aquele hábito de dar um descanso, de sair na rua e fazer outras atividades. Então, bem como tu falou, a pessoa fica muito presa em tela e um grande problema é o seguinte, que a pessoa, às vezes, vai descansar no celular. A pessoa está trabalhando no computador, aí vai almoçar vendo televisão e depois fica no celular mais uma hora, né? Então, realmente, é muito tempo exposto e isso vai causar um desconforto ocular importante para algumas pessoas. E a manutenção desse desconforto ocular, desse ressecamento, como tu falou, pode acarretar o que na visão das pessoas que não tomarem o cuidado, que não procurarem algum profissional da área, por exemplo? É, na verdade, o que a pessoa tem que fazer é realmente descansar, tá? Descansar, fazer uma pausa de telas, olhar pela janela ou dar uma volta perto de casa, né? Eu acho que isso está sendo permitido, né? Mas, em relação a consequências mais graves, a gente não tem, Matheus. A gente não vai ter, por exemplo, um problema ocular permanente por excesso de tela, tá? Isso não acontece. Então, isso aí não é a intenção da nossa conversa de alertar contra danos permanentes, mas sim danos no dia a dia da pessoa, que são importantes também, né? A pessoa vai ter, no final do dia, cansaço, ardência do olho, talvez dor de cabeça. Isso já é um prejuízo, né? Mas danos permanentes, não. O que a gente tem que pensar em dano permanente é algo que talvez as pessoas não estão se dando conta. Mas eu, por exemplo, tenho dois filhos em casa. Eles não estão na escola, eles estão em casa. Então, as crianças, sim. As crianças com uso excessivo, principalmente de tablets e celulares, podem desenvolver uma miopia por este motivo. Então, principalmente crianças pequenas, até 10, 12 anos, a gente tem que cuidar. Como a gente tá em casa, a gente já tá cansado, tá estressado, tá preocupado com o que tá acontecendo, não tá com tanta paciência de cuidar das crianças, porque elas não estão no colégio, então fica um trabalho excessivo. A gente dá pra elas o celular, dá pra elas o tablet, e isso, sim, pode ser um problema. Já tem vários trabalhos mostrando que o uso excessivo de criança, pra essas atividades de perto excessiva, com tablet e celular, pode causar essa miopia. E isso, sim, a gente tem que cuidar. Thiago, pro telespectador que tá nos acompanhando, entenda de uma forma mais fácil. Vira que tu explicasse o que é miopia, né? Pra quem tá nos acompanhando, entenda. Sim, miopia é um tipo de grau que a pessoa tem dificuldade pra enxergar pra longe. Então, a maioria das pessoas que usam óculos vão estar usando óculos pra miopia, né? E, além de tu gerar a miopia, tu pode ter um grau maior do que o previsto, né? Imagina que uma pessoa ia ter um grau de miopia, por exemplo, que não é muita coisa. Mas se ela fizer um uso excessivo na infância de tablet ou celular, ela pode vir a ter um grau maior, dois, três graus, e o prejuízo pra ela vai ser maior. E isso, sim, vai ser pro resto da vida. Tiago, eu ia te perguntar exatamente isso, né? A gente falou do computador, do celular, da TV, né? Que nem tu falou, né? A pessoa, às vezes, tá trabalhando em casa, home office, como é o nosso caso, por exemplo. E aí, às vezes, tu sai do computador, acabou o teu expediente, por exemplo, tu vai ver as notícias do celular, tu vai pro WhatsApp. Então, é um falso descanso. Pro olho, acaba sendo um falso descanso. E as crianças têm ainda a questão do videogame, né? Nesse momento, quem tem videogame, fica jogando. E aí, é importante o controle dos pais pra ter essa pausa, pra não exagerar nesse momento? Com certeza, né? Nós não estamos falando só de problema visual, né? Esse uso excessivo de eletrônicos não vai ser bom pro desenvolvimento psicossocial da criança, né? Então, isso já é motivo pra gente diminuir esse uso. Mas, com certeza, né? O uso excessivo vai causar desconforto. A gente, eu tenho crianças que vão consultar comigo. Por desconforto ocular, ardência, a gente não sabe o que que é. A mãe me leva lá, porque a criança coça o olho e arde o olho e reclama. E aí, na escola, tem dificuldade, porque tá com dor ocular e, às vezes, é uso excessivo de videogame ou tablet celular. Então, a dica que tu daria, tanto pra crianças quanto para adultos, nesse momento, é procurar se organizar pra fazer pausas, intervalos desse uso. Seria isso? Quais outras dicas? Exatamente. Exatamente. E, bem como tu falou, a pausa não é no celular, nem vendo televisão. Até porque o excesso de informação talvez não seja o ideal nessa época, né, Matheus? E, Tiago, assim, ó, pra quem, por exemplo, usa óculos ou lente de contato, tem que ter um cuidado especial também nessa situação? Acaba tendo que ter um cuidado especial comparado a, por exemplo, quem não usa óculos e lente de contato? O óculos, na verdade, ele pode até ser um protetor, né? Porque uma das maneiras, a gente falando agora da infecção pelo coronavírus, uma das maneiras da entrada no nosso corpo pode ser pelos olhos. Então, o óculos, ele serve como uma proteção e também como uma proteção da gente não botar a mão no olho, né? Então, talvez a pessoa que esteja usando o óculos, ela está um pouco mais protegida do que o resto. Em relação à lente de contato, o cuidado tem que ser redobrado, né? Porque, às vezes, quem usa lente de contato passa a mão no olho, coça o olho, então acaba trazendo o vírus pro olho, né? Então, realmente, e principalmente na hora de colocar a lente, tirar a lente, fazer o que é o básico, mas reforçando, lavar bem as mãos com água e sabão antes de fazer tanto a colocada quanto a retirada da lente de contato. Isso, essa situação que a gente está passando agora é um reforço pros pacientes que usam lente de contato e muitas vezes não querem fazer o óculos. Eu tenho muitos pacientes que usam lente de contato que eu digo, não, tu tem que fazer o óculos porque senão vai ter um momento especial, ou que tu vai ter uma conjuntivite, ou que tu vai ter um olho irritado que tu vai ser obrigado a usar o óculos. Então, mesmo os pacientes que usam lente de contato, sempre, eu estou da lente de contato agora, por exemplo, mas eu sempre tenho um óculos atualizado quando eu vou precisar. E essa época do home office, né? Que a gente está mais em casa, usando mais tanto computador quanto celular, às vezes a lente de contato pode incomodar mais. Então, paciente que já tem ressecamento ocular pelo uso excessivo, às vezes, no trabalho normal, conseguiu usar a lente de contato, mas em casa, fazendo o home office, não vai conseguir. Então, o óculos tem que estar sempre atualizado. Tiago, agora, nesse momento, a gente falou agora, as autoridades, todo mundo falando muito da importância da higienização. Lavar as mãos, primeiramente, com água e sabão, e, se não tiver água e sabão no momento, com álcool, álcool em gel, álcool 70, né? Para matar o coronavírus, né? Então, as pessoas acabam utilizando bastante o álcool. Pode haver uma irritação, por exemplo, através do álcool. A pessoa está higienizando as mãos com álcool e coça os olhos. Pode haver uma irritação. E, se houver uma irritação, o que a pessoa deve fazer? Sim. O álcool, tanto o álcool gel quanto o álcool líquido, ele é muito nocivo para o olho. Ele causa uma desreptilização. A pelezinha do olho, ela descasca. É uma coisa muito grave. Então, realmente, quando tu usou o álcool gel ou o álcool líquido, tu não deve colocar a mão no olho. Então, isso é um cuidado importante. Se, por um acaso, isso acontecer, ela vai com água. Existe algum estudo, não sei, né? O coronavírus ainda é algo muito novo, né? Para os médicos, para os profissionais. Comparado, por exemplo, à toxoplasmose, que nós tivemos um surto aqui recentemente, que essa doença acabava podendo afetar a visão, o globo ocular das pessoas. No caso do coronavírus, existe algum estudo que essa doença pode afetar a visão ou não tem nada nesse sentido ainda? Ele pode causar uma conjuntivite, mas, a princípio, seria algo passageiro. Não é como a toxoplasmose, que tu tem uma lesão na retina, lá no fundo do olho, que pode ser irreversível e permanente para o resto da vida. O coronavírus tem alguns relatos de conjuntivite, mas que provavelmente vai ser passageiro. Tá certo. Tiago, queria te agradecer a tua disponibilidade de fazer essa entrevista de forma online conosco, para trazer mais informação sobre a visão, a necessidade dos cuidados da visão para os santamarienses. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, Matheus. Foi um prazer. Bom trabalho. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e agradecer também toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo programa.